Música Sabia mais Estar em chuva Vim O que eu fiz ia sorrir A ver, temos a festa abençoada Música Música Deixa o apoio para baixo, apanho a chuva com vocês Ok? Deixa o apoio Deixa o apoio que te ganhou Valor suficiente Acorda o vento Acorda o vento Oh 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 E a única frase Eu me queria É crescer A nossa sempre Oh 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 E ela não está Música 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 Música